Alô galera de Corianópolis e região Só lembrando a rapaziada aí que dia 8 de junho está chegando Chegando a hora do mega evento O 11º FestiK de Corianópolis Alô meu amigo Marvada, confirmada tem F250 Trimterra e F250 Marvada, campeão do racha de som Então vai preparando aí tudo, Ilha Lembrando que tem carros convidados aí de toda a região Pará, Maranhão e Tocantins É um mega evento Tamo junto aí, Ilha Alô Magno, bora voltar pra sabogar, meu filho Que aí vai ser sabogada geral Valeu! Salve, salve galera! Aqui temos o DJ Douglas Araújo Passar um recadinho pra vocês aí, ó Dia 8 de junho, um sabadão aí Tem a 11ª edição do FestiK de Corianópolis Festa top de qualidade aí, viu? Trazendo a maior estrutura do Tocantins F250 Trimterra Super Duty E a campeã do racha de som de Imperatriz F250 Marvada E mais DJ Duarte Inigualável Top DJs Vai ser top, hein galera? Dia 8 de junho Em Corianópolis 11º FestiK Falou! Tocantins do FestiK Tocantins do FestiK So�, tá? Tocantins do FestiK Tocantins do FestiK Se Thing de Tocantins do FestiK